A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 kg e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. Porque FL Gás, confiança no atendimento. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 Então essa casa aqui ó, que é do morador que gravou comigo agora, invadiram a casa dela e roubaram quase todos que pertencem como morador na rua Essa casa aqui, é direto pra esse mato aqui, pela mata ali ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do outro lado O que é isso? 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 O que é isso?